Se há que ser preocupado com a situação laboral dos trabalhadores, Câmara Municipal de São Salvador do Mundo assina protocolo com o governo sobre o plano de mitigação da seca, avaliada em 13 mil pontos. Igreja Católica prepara a implementação da disciplina em educação moral e religiosa nas escolas públicas em 2019. Moçambique, eleições gerais marcadas para 15 de outubro de 2019. Brasil, justiça congela bens do antigo presidente Lula para pagar dívida. O governo sírio condena a escalada perigosa das ameaças de ataque de Trump. Olá muito, boa noite. No ar o Jornal 10. Seja bem-vindo. A Igreja Católica está a preparar a implementação da disciplina da educação moral e religiosa nas escolas públicas, conforme previsto no acordo jurídico assinado entre Santa Sé e o Estado de Cabo Verde. Este assunto esteve em análise na última reunião do Conselho Presbiteral da Diocese de Santiago, realizada na semana passada, e a perspectiva é que a disciplina seja implementada já no ano letivo 2019-2020. Sabe-se que o Conselho Presbiteral analisou a proposta da previsão orçamental elaborada pela Comissão Diocesana para a Educação Cristã a ser apresentada ao governo, tendo em vista a implementação da disciplina no ano letivo 2019-2020. Durante o encontro, que reuniu padres de todas as paróquias da Diocese e o cardeal e bispo Dom Arlino Furtado, decidiu-se também pela criação de uma postural dos imigrantes como forma de dar mais atenção aos imigrantes católicos, sobretudo os de origem africana, residentes em Cabo Verde, escreva em Forpress. Outro assunto analisado foi o plano postural para o período de 2018-2019, que terá como lema, com Santiago Menor, escutai a palavra, convertei-vos e alegrei-vos. O plano, conforme indicou o Diocese, terá quatro eixos e pretende sublinhar a relação estreita entre a fé católica e as obras da Igreja. O presidente do Sindicato da Indústria e Agricultura, Comércio, Serviços e Afins, SIACSA, convocou a imprensa para abordar as questões sociopolítica e laboral no país. Uma situação que, segundo o presidente Gilberto Lima, apresenta muitas fragilidades, nomeadamente o que tange à fiscalização e na aparência das instituições, que estas precisam ser melhoradas para o bem comum e para o desenvolvimento de Cabo Verde. Não é de hoje que a situação laboral no país não é boa e, pelos vistos, as coisas não andam a apresentar melhorias. Segundo o presidente do SIACSA, Gilberto Lima, tais situações estão assentes em quatro pilares. Esses precisam ser melhoradas, rematou. A situação laboral atual em Cabo Verde está assente em quatro pilares a saber. Falta de fiscalização e inoperância das instituições, morosidade da justiça no Tribunal do Trabalho, cultura de medo no seio dos trabalhadores caboverdianos e falta de diálogo social. É preciso mudar esses status de coisas para o bem comum, para a criação de riquezas e desenvolvimento empresarial e, consequentemente, o desenvolvimento de Cabo Verde no geral. Diante disso, o sindicalista elenca as classes afetadas com problemas deste tipo. O exemplo disso é a classe dos bambeiros de São Vicente, que assiste a amorosidade da autarquia local em resolver tais questões, enquanto o mesmo gasta 22 mil contos com os festivais, diz o presidente do SIACSA. Perante a amorosidade da Câmara Municipal de São Vicente, em dialogar com o sindicato, o caderno reivindicativo dos bombeiros municipais, o SIACSA é obrigado, neste momento, a apoiar uma luta mais enérgica desses profissionais, com vista à resolução dos seus problemas. Problemas esses, consubstanciados à implementação do novo Estatuto dos Bombeiros, Enquadramento dos Bombeiros, melhores condições de trabalho, alegramento de maior número de bombeiros, seguro de vida, salário dos bombeiros ao serviço da ASA, nivelamento das categorias profissionais dos bombeiros e assédio moral. Estranhamos a Câmara Municipal de São Vicente, que gasta 22 mil contos num só festival, enquanto persiste, faltas de equipamentos e melhorias de condições de vida e de trabalho para os bombeiros municipais. Além disso, o sindicalista disse que este é também um problema dos trabalhadores a nível nacional e que estes, por sua vez, exigem uma maior fiscalização laboral na aplicabilidade do salário mínimo nacional, por isso pede a intervenção das entidades empregadoras, bem como do governo, neste sentido. Espera-se que as entidades empregadoras servem do ACT para exigir às entidades empregadoras onde prestam serviços para pagarem o justo valor para que sejam cumpridos a grelha salarial dos vigilantes das empresas de segurança privada. A par disso, o governo responsável por esse setor de atividade deve zelar para que a portaria de extensão seja publicado de modo que todas as empresas de segurança privada estejam em igualdade de situação e de oportunidades. O representante da classe dos trabalhadores diz esperar pela resolução destes problemas porque senão vão partir para uma greve para o bem dos trabalhadores. O Ministro da Agricultura e Ambientes, Gilberto Silva, participa de 10 a 13 de abril no Conselho da África Ocidental e Central para Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola. O objetivo deste painel ministerial é capacitar as mais altas autoridades responsáveis pela agricultura na África Ocidental e Central no contexto da transformação da agricultura africana a compartilhar seus pensamentos sobre a valorização do conhecimento adquirido, investigação, formas e maios para o financiamento sustentável da investigação agrícola na África Ocidental e Central. O governo realça ainda que o interesse do país no Conselho da África Ocidental e Central é por causa de um projeto que visa a transformação da agricultura com a inclusão de 50% das mulheres em todas as intervenções do projeto. O Conselho da África Ocidental e Central para Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola é uma das quatro organizações subregionais africanas que formam o Fórum para Pesquisa Agrícola em África. Funciona com base em planos estratégicos e operacionais, o último dos quais abrange os períodos 2007, 2016 e 2014, 2018, respectivamente. Através destes planos, o Conselho pretende contribuir para a realização do primeiro objetivo do Programa Compreensivo para o Desenvolvimento da Agricultura em África, que é um desenvolvimento baseado na agricultura que elimina a fome, alivia e reduz a pobreza e a insegurança alimentar. O presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, reuniu-se hoje com a população daquele Conselho para apresentar o Plano de Mitigação da Seca no âmbito do protocolo assinado com o Governo sobre o combate aos efeitos do mau ano agrícola, que foi avaliado no valor aproximado de 13 mil contos. Cabo Verde foi assolado no ano passado pela problemática do mau ano agrícola que abrangeu diversas regiões do país. É neste sentido que o presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, fez um encontro com a população daquele Conselho para apresentar o Plano de Mitigação da Seca, afirmando que são diversas as pessoas que dependem da agricultura. Esse plano de mitigação e efeito de mau ano agrícola que está contínse ali na São Salvador do Mundo é um plano que também na sequência de mau ano agrícola que assola o país nos anos de 2017, em que, portanto, não sabe uma São Salvador do Mundo de que esse município que tem mais vocação a nível da agricultura em que tinha pessoas que dependem desse setor para que eles conseguem sobreviver, eles conseguem levar as suas vidas. E então, a Câmara Municipal em parceria com o Governo, não assinou um protocolo, portanto, que o município de São Salvador do Mundo foi contemplado como valor de aproximadamente 13 mil contos para apoio a famílias mais carenciadas do município de São Salvador do Mundo. Um plano que vai até ao mês de agosto, o Autarca disse que é uma altura ideal para suspender o plano para que as pessoas dedicam aos seus trabalhos agrícolas. No entanto, o Ângelo Vaz apontou vários outros aspectos na qual a Câmara Municipal está a trabalhar para o desenvolvimento de São Salvador do Mundo. Ligado a esse programa, não tem também o próprio programa de salvamento de gado, que é um programa em parceria com a delegação do Ministério da Agricultura ali na Conselho. Também, outro programa tem a ver com o desentupimento de fósseis, perdão, de poços para não poder imobilizar mais água, mas água tanto para a agricultura de regadio como também para animais. Nesse momento, já no desentupo vários poços não tem mais disponibilidade de água, então, tudo isso junto para que não pode colmata esse período ali. Mas o município também no seu todo tem outros problemas, outros desafios, portanto, como a questão do desencravamento, a questão da habitação social, a questão de infraestruturas desportivas. O objetivo da autarquia neste momento é conseguir ter um município melhor tanto do ponto de vista qualitativo como também quantitativo a nível das infraestruturas. Acerca da reação da população sobre os planos do governo para com o Conselho, o Edil avançou que é boa, frisando que a finalidade do programa é apoiar as famílias mais carenciadas. A reação não pode constar também uma reação muito boa para que as pessoas percebam a bondade e a preocupação da parte tanto do governo como da Câmara Municipal de ser aslado para fazer algo para que o Judás ultrapasse esse momento menos bom. Noto hoje na roça de pessoas a alegria desse trabalho e a alegria desse rendimento para as famílias. não obstante no termo tchau, tchau, tchau pedidos não é? Nesse momento no Instituto consiga emprego a volta de 300 pessoas mas pedido é muito maior esse número mas nunca consiga emprego de uma só vez todo mundo porque a própria finalidade do programa é de que não apoia aquelas famílias que são mais carentes. De lembrar que o município se encontra em termos das festividades de São Salvador do Mundo a Câmara Municipal do Conselho disponibilizou verbas a uma parte da população para celebrar naquele dia. 300 produtores agrícolas da freguesia de Santo André no Porto Novo Santo Antão vão poder ainda em abril começar a tratar e embalar os seus produtos localmente com vista à exportação para os mercados turísticos do Sal e da Boa Vista. O líder da Associação dos Agricultores da Ribeira da Cruz Vanderlei Rocha anunciou para o final de abril a inauguração nessa localidade da tão esperada unidade que além de tratamento vai proceder ainda a embalagem certificação e comercialização dos produtos escreve a Infopress. Numa segunda fase a ideia é apostar ainda na transformação dos excedentes e no engarrafamento do grog num projeto cofinanciado em 80 mil dólares. sabe-se que além da Ribeira da Cruz dos produtores de Santo Norte Martiene Xande Branquinho e Jorge Luiz vão ter a partir do final deste mês a possibilidade de tratar os seus produtos localmente com a inauguração da unidade de tratamento e embalagem de produtos. A montagem dessa unidade insere-se no quadro de um projeto mais amplo visando desenvolvimento integrado da agricultura em Santo André à Câmara do Porto Nove e o Sarai numa organização não-governamental espanhola. A juventude do PICV liderada por Fidel Cardoso de Pina manifestou hoje preocupação acerca dos desaparecimentos de pessoas e com medo de haver mais casos mostra disponibilidade em colaborar com a situação. A juventude do PICV que falava à margem do encontro com o ministro da Administração Interna Paulo Rocha para abordar o fenómeno de desaparecimento de crianças e pessoas em Cabo Verde afirmou hoje disponibilidade em ajudar para que não repita casos do tipo. A nação nesses últimos tempos e nós viemos aqui enquanto a juventude do PICV manifestar a nossa disponibilidade em colaborar com essa situação no sentido da sensibilização da nossa sociedade em especial a classe juvenil mas também com o intuito de que não haja mais casos de desaparecimento de crianças e pessoas em Cabo Verde. O mesmo garante estar consciente de que esta situação não cabe só ao governo mas sim aos pais encarregados da educação e à própria comunidade. Nós manifestamos que isso é um tema que não cabe só ao Estado é a responsabilidade de todos os atores da sociedade civil em especial aos encarregados de pais de educação ao Estado às organizações da sociedade civil mas também às organizações políticas partidárias e em especial às organizações também políticas juvenis que têm essa capacidade de sensibilizar os jovens perante essas situações que podem marcar o nosso futuro. Para além da situação dos desaparecimentos de pessoas a juventude do PICV levou também outras preocupações sendo uma delas a recente medida de isenção de vistos para a União Europeia. Então nós perguntamos ao senhor ministro até que ponto o país está preparado para a centrada livre de cidadãos no país. Por outro lado nós exortamos aqui ao ministro para levar também aos restantes elenco governamental para que haja mais políticas no sentido de haver uma paternidade e maternidade responsável. Reitorou ainda pensar seriamente no ensino obrigatório dentro dos recintos penitenciários em Cabo Verde visto que a insegurança passa essencialmente por fenómenos de jovens que não têm qualquer preocupação. Chão Poesia é um encontro internacional de poesia que decorre durante dois dias no Mendelo e deve congregar artistas cabo-vertianos galegos e portugueses com várias atividades potencializando a leitura. Segundo os dados avançados pelo Jornal da Nação São Vicente acorda de 9 a 12 de maio o evento de Chão Poesia com o objetivo de potenciar a leitura e a criação poética iniciativa do Centro Cultural Português Polo do Mendelo. Chão Poesia é um encontro internacional de poesia do Mendelo e deve reunir artistas nacionais e internacionais nomeadamente de espanhóis e portugueses com diversas atividades durante dois dias no Centro Cultural do Mendelo Praça Esparque Infantil e Alaim. Segundo a mesma fonte o programa do evento inclui conversas oficinas monólogos performances teatro música lançamento de livros e revistas feira da poesia e alba barrismo e troca de livros para democratizar um pouco mais o acesso à literatura. A Câmara Municipal de São Salvador do Mundo vai realizar este ano o Festival New Senhor do Mundo que terá lugar no Largo da Chá de Igreja nos Picos em homenagem ao Grupo Cabo Verdeano Pilon com 30 anos de estourada. O Festival está orçado em 2 mil contos. O Festival New Senhor do Mundo este ano vai ser realizado segundo o vereador da cultura daquele concelho Euclides Silva em homenagem ao Grupo Pilon que é composto por imigrantes cabo-verdeanos que já conta com 30 anos de estrada. Acrescentou ainda que este ano o Festival conta com a parceria de vários concelhos. Este ano o Festival de São Menezes é o Grupo Pilão formado para filhos de cabo-verdeanos de Luxemburgo Guinabeles que é um grupo com mais de 30 anos que promovem o nome de Cabo Verde mas também sobretudo de Pico lá fora Câmara Municipal entende-me oportuno e justo presta homenagem a este grande grupo histórico de nosso concelho. Também para o Flama para o Festival de 10 anos Câmara Municipal de São Saludor do Mundo conseguem fazer parcerias interessantes com outros municípios na Cabo Verde nomeadamente o município de Porto Novo onde permitem trazer banda Cordas do Sol e também com Câmara Municipal de Praia e organizações e organizadores de Criolo Jazz Festival que permitem também trazer artista banda brasileira Flávia Coelho que também atua na Criolo Jazz Festival e para a primeira vez também atua ali na Pico. Um festival que também vai contar com a participação de vários artistas com destaque para a cantora Flávia Coelho. Silva ainda afirmou que Sertame vai ser apenas um dia visto que o objetivo da Câmara Municipal é investir em outros setores já as festividades deste ano estão orçadas em 2 mil contos. Também ali na Pico sexta-feira que está fazendo festival tradicionalmente e quinta e sexta-feira sexta-feira é dia de trabalho então a edição também é festival na quinta-feira e a edição tem sido praticamente muito baixo 10% mais ou menos de público que também é festival que também é na quinta-feira então não entende não investindo tudo não gasta tudo o recurso que não tem só na festival mas também diversifica em outras áreas não só na que as que já cita também não investe não aposta forte mesmo ano na desporto no atletismo festival é forçado em torno de 12 mil contos e boa parte de investimento feito bem de patrocínios que não consigo mobilizar também festival entrada é pago está custando cerca de 300 cada free pass para um dos membros do grupo pilão ambrosio gomes esta homenagem é uma satisfação enorme para a banda realçando que isto é significado de que o grupo está a ser reconhecido é uma satisfação é uma satisfação enorme e foi uma coisa que não estava à espera e foi surpresa e mesmo assim que foi assim porque homenagem homenagem horas que você está homenagem quer dizer que você está reconhecido e não nos conselho que sempre não até não fazer música de Tiada Litão Pico no bem mas lá fora não se pensa sempre na zona na zona na Cabo Verde em si e na zona em particular com tudo com o que é da família Cabo Verde mas o Tiada Litão o Tiada Litão cria lá e olha ser homenagem para Picos foi uma satisfação enorme coisa que não se esperava não se fica agradecido o festival Núncio do Mundo 2018 será realizado esta sexta-feira 11 no Conselho de São Salvador do Mundo nos Picos Tempo para irmos ao nosso continente através das manchetes da Voa Argel 257 pessoas morreram no Espanho de um avião militar perto de Argel A República Centro-Africana enfrenta a missão da ONU em banho e centenas de manifestantes colocam corpos das 16 pessoas votas em repontos entre grupos armados e ONU em barro no sul manda a capital Sudão do Sul Comitê Internacional de Cruz Vermelha adverte contra ataques dirigidos a civis apanhados em conflitos entre as forças do presidente Salvaquir e do antigo vice-presidente Henrique Machar A Costa do Marfim Standard Bank intenciona fazer parceria com o seu maior investidor o Banco Comercial Industrial da China para capitalizar na investida chinesa na Costa do Marfim Etiópia Museu Vitória Alberto em Londres está aberto a conversações sobre o regresso à Etiópia de artefatos de Magdala na mesa uma das opções é o empréstimo a longo prazo